Talvez não fosse feliz, mas eu estava contente. Eu tinha um emprego, tinha amigos, tinha uma casa. Eu tinha tudo, mas... Foi uma trans, não foi? Uma menina, uma gostosa, namorada. Chama lá do que você quiser. É, é isso aí. Daí eu a conheci. A coisa toda começou uma noite numa consul. O bar estava lotado, até o meu primo Carl estava lá. Ele estava querendo ir na zona, e eu estava querendo aproveitar a noite para me exibir no bar, como eu sempre fazia, para todo mundo ver. Olha aí quem vai querer fazer o jogo da bebida. Bem, eu sei que eu era apenas um barman, mas eu lembro que eu era um barman.